Agradeço que é lado a lado com você. Bola lançada, vem Capivariano, chute cruzado pra fora! Tava valendo tudo isso aí, Maia. Bandeira levantou ali, mas só pro tiro de meta ser confirmado, hein? Tava valendo o chute ali do Romão. É, tava valendo tudo. Pediu impedimento, você acompanhou no replay, mas o auxiliar de número um... Tem que tomar as rédeas da partida, mandar no jogo. Luiz Zecardo no bolo, a sobra! Bola bateu no goleiro. Ainda viva a posse de bola a favor do Grêmio Osasco, marcada a falta de ataque. Detalhe, né, Maia? Esse time com apenas um marcador no meio de campo, ele deixa um pouco vulnerável, né? Até a defesa não pode ser cobrada em todas as oportunidades. Do direito pra ir pra cobrança o alemão. Alemão, cobrança curta, atira a defesa. Bola ainda viva no desvio, afasta ali, Thiaguinho. Tirou da linha de gol. Olha o passe, Grêmio Osasco chega tabelando com o Dodô, Luiz Zecardo. De novo pro Dodô, capricha, bateu, travado! Na primeira oportunidade, o susto. 20 minutos, etapa primeira de jogo, o Dodô chegou, Guilherme. O Luiz Zecardo que é especialista em dar assistências de calcanhar, né? Uma linda assistência, o Dodô apareceu bem no último milésimo. E botou a culpa no Morrinho, ele chutou, depois apontou ali pro chão. 0-7. Grande Wallace. O Alan Freitas, lá de Ribeirão Preto, também... Soltou e amado o impedimento! Desculpe, Jaqueline Góes, mas outro impedimento marcado no ataque do Capivariano e esse confuso. Mas foi o segundo gol que saiu ali do Capivariano. Vamos prosseguir com a Jaqueline Góes. É verdade, vem Capivariano de novo, cruzamento pro Silas, subiu, devolveu, desviou pra fora! Bora! Dos Silas pro Romão, Romão cabeceou, passou rente, a trava esquerda, assustou outra vez, hein, Mário? E depois dessa jogada, o técnico Baltemar Brito chamou Arthur, número 14. Vai mudar, vai mexer, tá insatisfeito o Brito. Finalzinho de jogo. Olha o Dodô pra cima da defesa, ele ganhou! E deu um toquinho pro Dedé! Quem sabe agora, no final do primeiro tempo, entrou, tiradena! Escanteio pra equipe do Grêmio Osasco bater na boa jogada do Dodô. Ganhou na corrida, hein, como um menino! Que pique, hein? Que pique dele! Quase foi parar dentro do gol, chegou por baixo ali a transmissão. A entrevista do Hugo, eu tenho que admitir que eu assisti lá de Bauru, né? E eu fiquei muito emocionada. Chorei. Olha o noce de gol! E fez... Gol! Gol do Grêmio Osasco! Gol de Luiz Ricardo! Número 9! No oportunismo! O jogo estava complicado! Deu mole a defesa, deu mole o goleiro Maurício! Na frente de quem não podia! Luiz Ricardo! Anota! Anota! Grêmio Osasco 1! Capivariano 0! Caiu do céu! Então... ...de Orgino, domínio de peito. Faz o passe pro Cafu, de novo. Pro meio da grande área, a bola passa na boca do gol, ainda viva. Pro Denner, balança o corpo. Acha a jogada com o Michel. Denner de novo, levantamento! Passa na boca do gol! Perigo, 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 Guilherme Maia. Perigo, e tem que ficar ligado porque esse time do Capivariano é um time bem ajustado pelo técnico Abelha. Na TV Cidade, Canaúro, que é da NET de Osasco. Obrigadão, um abraço pra você. Bola na cabeça ali do jogador do Grêmio Osasco. Bola sai em linha lateral. Técnico aqui do Capivariano. Vou recorrer pra você. Qual que é o nome dele aqui, o treinador do... Abelha. É o Abelha, né? Tá bravo aqui o Abelha. Se cuide nas entrevistas no final do jogo porque vem chuva. Tem melhor na jogada... Pois não, é. No momento que eu vejo no Facebook que Samuel Souza está se transferindo para a RedeTV. O quê? Vai ser o repórter pendê. Poxa vida, Samuel. Menos um pra você. Problema resolvido aí pelo técnico Brito. Olha o Acácio fazendo a jogada. O passe pro Dodô na entrada da área. Retornou pra defesa do Maurício. Teve a chance agora o Dodô. Dodô quer fazer o dele, né? Tá visível isso. Busca jogo, tenta chances. E a tendência é cada vez mais o Capivari. No aperto, mas tá dando. A vitória do Grêmio Osasco. Recuperação do Grêmio Osasco. A três rodadas não vencia. O importante é os três pontos chegarem, manhã. Jogando bem ou mal. Fala, Lucas. Lucas não quer falar. E vem Grêmio Osasco. O Dodô passa. Lança, Dedé. Capricha, Dodô. Capricha, Dodô. Capricha, Dodô. Pra fora. Era o gol do craque. Passou tirando tinta do gol do Maurício. Que pecado, mano. Iacê, gol bonito, hein? Iacê tocando ali por cima do goleiro. O Dodô se lamenta. Você acompanha no replay. Olha, ele tentou tirar do goleirão o Maurício. Mas acabou tirando demais. Era o gol pra fechar. A partida fechar a vitória do Grêmio Osasco. Com um gol bonito do artilheiro dos gols bonitos. Tem chance, hein? Vai ter outra chance? Legal. Bola lançada pro Dodô. Bola lançada pro Dodô. Tá valendo. Capricha, Dodô. Capricha, Dodô. E fez o gol. Aço. Gol. Do Grêmio Osasco. E teria que ser assim. Um gol. Aço do Dodô. O artilheiro dos gols bonitos. Pra encerrar o jogo. Bola lançada do Michel. Ele foi levando de forma lenta. Viu o goleiro Maurício. Mandou a saída por cobertura. Marcando um gol de placa aqui no Oxidale. Na marca de 46 minutos. Etapa segunda de jogo. Sai o gol. E sai um gol bonito. Do artilheiro dos gols bonitos. Dodô anota. Um, dois. Grêmio Osasco. Zero. Capivariano. Guilherme Maia. Um golaço. Que você viu, reviu aqui na nossa transmissão de Dodô. Cara, cara. Com um golaço.